O Rio Grande do Sul tem baixa e média cobertura vacinal para febre amarela em 390 cidades. Ou seja, quase 80% do território gaúcho está sob alerta para contaminação. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência, o número de municípios com infestação de Aedes aegypti é também preocupante. 85% do estado registra infestação, além do saldo de 10 óbitos por dengue. O monitoramento da febre amarela, realizado desde 2020, notificou 4 casos suspeitos, 2 descartados e 2 ainda em investigação. O Boletim assinala que os macacos bugios participam do ciclo silvestre do vírus da febre amarela no Rio Grande do Sul, como sentinelas a doença. O Direto ao Ponto, desta quarta-feira, vai falar sobre a baixa cobertura vacinal e as regiões com potencial de contaminação no estado. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos! Dois meses atrás, Rio Grande do Sul declarou emergência devido à circulação do vírus da febre amarela. Entre 18 e 24 de abril, 23 cidades eram consideradas área vermelha, isso porque tinham registros de primatas mortos, contaminados por mosquitos de áreas silvestres. Outros 72 municípios situados no entorno foram considerados de área amarela, com riscos de também virem a ter circulação do vírus. Naquele episódio, a doença não foi detectada em humanos. A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de alguns países da África, e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os casos de transmissão. No ciclo silvestre, em áreas florestais, por exemplo, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Aemagogos. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A infestação acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela, ou tomado a vacina contra ela, circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode ocometer outros vertebrados. Os macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. Os dados da vigilância no Estado demonstram que, no período de monitoramento, julho de 2020 a 14 de junho de 2021, o Centro Estadual de Vigilância Sanitária recebeu a notificação de 333 macacos mortos. Por isso, a necessidade de intensificação da vacinação nas regiões prioritárias do Estado para enfrentamento da febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas. É febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, de até dois dias, quando podem ocorrer insuficiências hepáticas e renal, icterícia, que são olhos e pele amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela. Como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada dos mosquitos Aedes aegypti, a prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação. Os mosquitos criam-se na água e proliferam-se dentro de domicílios e suas adjacências. Qualquer recipiente, como caixas d'água, as latas e pneus, contendo água limpa, são ambientes ideais para que a febre do mosquito ponha seus ovos. Além disso, devem ser tomadas medidas de proteção individual, como a vacinação contra a febre amarela, especialmente para aqueles que moram ou vão viajar para áreas com indícios da doença. E para conversar sobre a vacinação contra a febre amarela no Rio Grande do Sul, eu converso com a Tani Ranieri, que é chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Olá, Tani, seja bem-vinda. Dois meses atrás, o Estado tinha declarado emergência devido à circulação do vírus da febre amarela. Como está a situação hoje? Nós continuamos em alerta, até porque a gente já tem a circulação do vírus amarílico em vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essas são consideradas áreas prioritárias, tanto para a estratégia de vigilância de primatas não humanos, ou seja, os bugios, os macaquinhos que, por aventura, se apresentarem doentes, ou sejam identificados como mortos ou doentes, assim como para a estratégia de vacinação de toda a população, priorizando aqueles que moram em área rural ou periurbana, que seriam com maior risco de adoecimento, uma vez que o vetor causador dessa doença é um mosquito do gênero Sabete ou Hemagogo, que vive nessas áreas próximas à mata filiada, próxima à área urbana. Nessa época foi que foi criado o Centro de Operações em Emergência de Arbovirose, certo? Sim, exatamente. Em função, em primeiro lugar, pela Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Estadual, com a entrada do vírus amarílico já no estado do Rio Grande do Sul e com um grande potencial de ocorrência em casos inumanos. E agora a gente viveu um período de grande sazonalidade, agora a gente terá provavelmente um período que não há a multiplicação, a produção de novas populações de vetores nessa época do ano agora, mas em novembro reinicia um período de grande sazonalidade, onde a população desses vetores aumenta muito, e onde existe grande possibilidade, então, da gente ter novas situações de episodias, inclusive casos inumanos. Por isso, fazer essa barreira de vacinação é fundamental, porque a vacina da febre amarela é uma vacina com alta eficácia e que tem provado que as pessoas vacinadas não adoecem. Então, isso é fundamental. O Tani, esses últimos dados divulgados pela vigilância, eles mostram uma baixa e média cobertura vacinal, a prefabemarela. O que configura esses termos de baixa e média cobertura e o quão preocupante é atualmente? Sim, na verdade, a meta de cobertura vacinal, ela é, sem dúvida, de 90%, até mais, até 100%, porque a gente está lidando com um agravo, com uma alta letalidade. Então, é importante que pelo menos 100% das pessoas que vivem em área de risco, elas estejam vacinadas. A gente considerou aqui no estado do Rio Grande do Sul, três grandes áreas prioritárias, onde tem baixas coberturas vacinais, em algumas delas, e com alta probabilidade de ocorrência de febre amarela. Então, são a região sudeste, a região centro-oeste e a região de fronteira. Embora a região de fronteira não seja uma área onde as coberturas vacinais, elas sejam baixas, mas pelo fato de ser municípios limítrofes, né, com o país vizinho, que é a Argentina, e que pode ser uma rota possível de entrada também do vírus da febre amarela, através desses primatas, tá? Então, baseando na capacidade de voo desses vetores, tá? Então, essas três áreas são as áreas consideradas prioritárias e trabalhar, né, na vacinação, principalmente dessas áreas, é fundamental. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, nós temos apenas 70... Nós temos em torno de 177 municípios com uma cobertura baixa, com coberturas bem baixas, né, abaixo de 16%, 16% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul com cobertura abaixo de 50%, 246, que é em torno de 49% do total dos municípios do estado, né, com coberturas médias, que a gente considera entre 50% e abaixo de 95%, e em torno de 174 municípios, que corresponde a 35% do total dos municípios, com coberturas vacinais adequadas, ou seja, coberturas vacinais acima de 90%, que é a meta preconizada, né. Mas se nós olharmos o mapa do Rio Grande do Sul, essas coberturas, elas não são homogêneas, né, e por isso o grande risco da ocorrência de casos no estado do Rio Grande do Sul. Observando esses níveis por ano, assim, Tani, essa, a baixa procura, ou, enfim, ela é um cenário de agora, ou há um histórico disso, assim, é excepcional do momento? É isso que eu estou te falando. Nas regiões onde são consideradas regiões onde há ocorrência de episodias, as pessoas estão mais sensibilizadas para procurarem e manterem o seu calendário vacinal atualizado, certo? E terem a dose da vacina da febre amarela. Mas nas regiões onde não há ocorrência de episodias, então a gente tem menor chance, né, dessas pessoas atualizarem essa caderneta de vacinação, no caso, para a febre amarela. Por isso, essa heterogeneicidade em relação às coberturas do estado do Rio Grande do Sul, né? Em áreas onde a gente teve situações também importantes de episodias no passado, como em 2008, 2009, onde a gente atingiu uma grande região do estado do Rio Grande do Sul, principalmente a região sudeste, né? A gente tem altas coberturas vacinais, tá? Em relação à região centro-oeste também, algumas regiões, elas têm melhores coberturas, porque também foi uma região em que teve circulação do vírus amarilico em anos anteriores, né? De situações de episodias em anos anteriores. Inclusive, nessa ocasião, a gente teve um registro de 131 casos, né, confirmados de febre amarela, graves, hospitalizados, e desses, nós tivemos nove óbitos, tá? Então, normalmente, os casos de febre amarela, de uma maneira geral, eles, nessas pessoas onde vivem em áreas de maior exposição, eles podem variar, né, os quadros clínicos de situações leves, né, até casos bastante graves, que são apenas 5 a 10%, de 5 a 7% dos casos é que evoluem com gravidade. Mas esses que evoluem com gravidade, eles têm grandes chances, né, de evoluírem para o óbito, né, uma alta letalidade. E é isso que a gente quer evitar, né? É que justamente essas pessoas que estão expostas durante o seu cotidiano, né, ali com a presença de vetores contaminados com o vírus da febre amarela, tem um risco, né, diário de se contaminarem se não estiverem vacinadas, grandes chances de poderem ser um candidato a evoluir para um quadro de gravidade e até mesmo um desfecho que é o indesejado, que é o óbito. Certo. E em relação a esses grupos que devem se vacinar, todo mundo pode se vacinar ou há uma restrição? Como ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né, então ela, no caso de gestantes, a gente sempre orienta a avaliação de risco-benefício, né, com o seu médico assistente, com o médico da unidade de saúde, né, ou do pré-natal, que ela, no local onde ela está realizando o pré-natal dela. Por quê? Porque se ela é uma moradora de uma área, por exemplo, de alto potencial de transmissão e ela não tem como se deslocar dessa área, o risco, né, em relação à vacina torna-se menor, né, e o benefício dessa vacina no sentido de ela ficar protegida, ela, né, e o seu bebê, porque se ela ficar doente, certamente ela acabará perdendo, né, o produto da gestação, então que ela seja vacinada. Assim também as pessoas com mais idade, né, idosos, principalmente aqueles que têm algum fator outro de risco, têm alguma comorbidade associada. Esse também, ele deve ser avaliado junto com o seu médico pra avaliar essa situação de risco-benefício. E da mesma forma, se ele for morador de uma área de alto risco, ele deve, sim, ser vacinado. E a vacinação, ela tá disponível em qualquer época do ano? Sim, ela é uma vacina de rotina, né, do calendário, tanto de crianças quanto de adultos, né, e ela tá disponível em todas as unidades de saúde durante todo o período atual. E quem quiser procurar a vacina agora, tendo outra vacinação paralela como a da COVID, tem alguma orientação de espera de um intervalo ou não? Normalmente, sim, quando essas vacinas, a gente pede sempre um intervalo, né, entre essas vacinas, porque elas podem ter eventos adversos associados, né, então, pra que não haja uma sobreposição desses eventos. Então, sempre manter esse intervalo, pelo menos de 14 dias, esse uma vacina e outra. Certo. Opa! Isso, e salientar principalmente, querida, principalmente pra essas regiões, realmente, né, que são regiões onde a gente tem um alto potencial de ocorrência de casos, porque a circulação, a presença de circulação do vírus amarílico nos primatas daquela região. Então, as pessoas estão constantemente expostas, né? Certo, Tani, muito obrigada por todos os agradecimentos. Bom trabalho pela semana. Obrigada. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alife Alencar. Até a próxima. Tchau.